Música Acontecendo em São José do Rio Preto o 5º Congresso Latino-Americano dos Usuários de Robô para Transplante Capilar e eu estou aqui ao lado do Dr. João, que é o pioneiro, sempre foi né? Lá atrás quando não se falava em transplante, o senhor já era pioneiro de transplante e é o pioneiro também no uso de robô? Sim, nós iniciamos o transplante capilar com aquela técnica chamada de FUT, que era do corte depois passamos para a técnica FUE manual, que realizamos até hoje essa técnica e em 2014 começamos pioneiramente na América Latina a realizar o transplante de cabelos através de um robô, ou seja, o FUE robótico e hoje nós realizamos as duas possibilidades técnicas, tanto a manual quanto a robótica. Qual que é a vantagem de se usar um robô? Olha, o robô ele é um aparelho que ele apresenta uma inteligência artificial e com mecanismos de ótica, de ele enxergar de uma maneira muito poderosa, mais do que o ser humano. E ele oferece também muita precisão através desses dispositivos tecnológicos. E com isso nós vamos ter maior eficiência, além também de um procedimento com mais rapidez. É, deve ter um ganho de tempo porque é muito minucioso, né? Uma cirurgia demorada. É, sem dúvida. É uma cirurgia que ela ocorre por volta de 8 horas, ela demora mais ou menos 8 horas e o robô elimina a fadiga humana. Então, boa parte do procedimento é a máquina que realiza e consequentemente isso favorece muito para você evitar fadiga e evitar perda de eficiência. Bom, nós aqui em Rio Preto, nós sempre temos muito orgulho de dizer que somos um centro de referência médica, né? E isso é cada vez mais através de você e se prova. Hoje estamos recebendo aqui pessoas de quantos países? Olha, hoje nós estamos recebendo aqui de 9 países. Tem mexicanos, argentino, peruano, colombiano, enfim. Tem 9 países aí com os usuários de robô. Essas pessoas, esses profissionais, todos possuem robô. E nós estamos fazendo uma discussão ampla sobre o tema, sobre essa cirurgia. E principalmente, que também está apresentando aqui neste evento aqui de Rio Preto hoje, as próximas evoluções da máquina. Ou seja, a máquina vai sofrer alterações, uma nova versão da máquina que vai torná-la ainda muito mais precisa, mais eficiente e oferecendo melhores resultados. Isso é tipo um iPhone, sabe? Toda hora tem uma atualização e vai evoluindo. E quem é beneficiado são os médicos que trabalham e no final os pacientes. A tecnologia não pare na medicina, não é diferente, né? E desde 2014 já foram feitos quantos transplantes? Quero ver quantos carecas tinham aí. É, nós iniciamos essa cirurgia aqui no Brasil em 2014. E já passamos de 600 cirurgias realizadas com o robô. E mais temos aí cerca de 8 a 10 mil cirurgias realizadas com o manual. E no total, incluindo aquela técnica antiga do corte, isso já dá mais de 15 mil cirurgias de transplante de cabelos realizadas aqui em São José do Rio Preto. Doutor, é um congresso e o papo é bastante sério, mas eu sei que você já fez a cabeça de muito famoso, vai me contar? Ah, sem dúvida. Vem bastante gente conhecida aí do mundo político, empresarial, artístico, esportivo, que vem até aqui para realizar a sua cirurgia. Então, obrigada doutor. Muito obrigado pela sua presença.